Cerca de 10 projetos de inovação de várias áreas do conhecimento, como agronegócios e telecomunicações, foram apresentados e discutidos hoje por professores, alunos e comunidade externa no OpenLIT, no Campo Santa Mônica da UFO. Após a apresentação, as propostas vão passar por seleção e também será feita uma avaliação do projeto juntamente com o idealizador da ideia. Você que tem interesse ainda pode encaminhar a ideia inovadora para o seguinte endereço. imo.algartelecom.com.br